Bandeira lá atrás, já tem que ir lá atrás. O que tem bandeira lá atrás? Tem um perigo. Tem que ir lá atrás. Ai, que filho da mãe! De olho na Chiara aí, né? Conforme prometido, falou que ia pagar a conta. Conforme prometido, ó. Vamos pagar a conta. Por que deu aí? R$1.797. R$1.797. Espera aí, vocês vão ver minha senha aqui, pô. Ah! Isso! Respeita! R$1.797. 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 Que espontaneira! Que espontaneira! Que espontaneira! Que ganha essa hora! R$1.797. Não quer almoçar mais vezes! R$1.797. Quem será? Você não para um minuto, hein? Entrou no carro, nem... Nem um minuto. Já está aqui, está fazendo aí? Nesse dia inteira. Estou respondendo as minhas seguidoras. Ah, mas você não bota equipe para responder, não? Geralmente, você não bota equipe aí? Não, não gosto. Eu gosto de eu mesmo responder para sentir... Pode caô, que você responde todo mundo. Caralho, deixa eu ver isso aqui! Não é possível! Comecei agora, mas eu respondo todo dia! Caralho, está de caô! Entra aí, tem conversa! Caralho, olha que loucura! Que loucura que é verdade, ó! Sei que a câmera vai pegar, mas... Dá um tapinho aqui, olha aqui, ó! Mostrou aí aqui, galera, ó! Ela que responde todo mundo, ó! E é isso! Para poder sentir, né? Como é que está a galera, tudo certinho, né? Ah, é mais legal, né? Ter esse contato com eles. Eu gosto! Fernanda, você consegue me explicar o motivo que você conseguiu dar certo na vida? Tem uma explicação? Uma explicação para isso? É, ouça! Eu acho que não tem explicação, não! Eu acho que eu dei certo porque a gente correu atrás, entendeu? Porque se eu acho também, se eu ficar sentada no sofá esperando... Vamos, pô! Sento no sofá o dia inteiro, fico vendo novela, Big Brother, Netflix, esperando o negócio que aconteceu, Não vai cair, entendeu? Então, acho que foi tanto por mim, mais por mim, Deus, entendeu? Correr atrás, o principal! Então, se não acredita em uma fórmula mágica, aquela coisa toda, não lembra? Não! Não existe fórmula mágica! Quem me dera, se tu souber a fórmula mágica, me fala! É, porque o pessoal na internet vê muito isso, né? Ah, tem uma fórmula mágica de... É, isso aí é verdade! De realizar as coisas e tudo! O pessoal acha que... Eu sempre tive essa vida aqui, né? Que não saí lá do zero, que eu sempre fui assim! E que é impossível chegar nisso aqui, só que não, né? Eu comecei lá do zero e eu batalhei e falei, não, eu vou conseguir, ficava lá! Eu já fiquei, uma vez, eu lembro, eu já fiquei virada uma noite, o Rodrigo tinha que dar comida na minha boca Porque eu não parava de responder o Whatsapp, porque eu vendia, né, pelo Whatsapp o meu produto E eu ficava o dia inteiro respondendo e eu não queria parar! Eu fiquei virada, não foi? O Rodrigo dormiu... Quase 36 horas, dei comida na boca dela e não tomou nem banho, porquinho! Deu comida na minha boca! A gente não precisava falar! Direto! Essa parte a gente omitia, mas enfim! E eu fiquei virada respondendo e são poucos que fazem isso! Porque a maioria das pessoas hoje trabalham, né? Estão lá no emprego trabalhando, chegam em casa e não querem saber de mais nada! Eu hoje trabalho pra mim mesma, mas eu trabalho muito mais do que muita gente! Isso eu te dou certeza! É 24 horas trabalhando! Deu deו�nero não vai te pedir tempo com sininho, negativo e garoto!... Ela vai industrializar que finalmente passam em casa e ia ficar tudo em sucessoícula! E eu uma mole é tudo pra deixar dentro... Pronto! A gente tá aqui Chegando na cadeira da Fernanda Do nada a gente veio pra almoçar Vem pra gravar mais alguma coisa Teve que parar Tava ansiosa né Fiquei o dia inteiro com você sim Fiquei o dia inteiro atrás de mim Suba lá, sobe comigo Né filha Cara o Rodrigo não faz nada né, devia ajudar lá Caralho você não faz nada Rodrigo, ao invés de você carregar uma mala aí Alguma coisa, vai carregar lá alguma coisa Meu filho, isso aqui é o que que você tá fazendo Rodrigo Ação né, mudar a vida da galera Aí 10 mil reais na conta Ou dois iPhone 14 por apenas 24 centavinhos Esquece, depois falam que eu não trabalho Trabalho muito e por vocês ainda Tem que respeitar Esse aqui é o Rodrigão Marido da Fernanda Vasconcelos Luz no set Câmera Ação Ação Família A número 14 já acabou Resultado é daqui a pouco E vem liberar agora pra vocês A ação número 15 De dois iPhones 14 Ou 10 mil reais Olha, tem que ser legal, tem que ser um pizza aí Ele adora comer Isso o que, é mesa Mesa de jantar Mesa não, isso aqui é a mesa É a mesa Foi 20 dias de trabalho só para ela Ai, você é exagerado 20 dias de trabalho 20 dias de trabalho mesmo Ai cara, também exagerado 20 dias de trabalho Veio que batinha Porra Aqui tem a escadela Aqui também É o que é de 8 lugares É de mensagem Aqui tinha que ser 8 lugares Ó, então de gente ia Não, a gente não tem que ser Não, a gente tá assim A maneira certinha Que isso? Você fala que eu não trabalho Você fala que eu não trabalho Olha só, já montei duas cadeiras Vou montar mais duas agora Ó, agora eu vou montar mais duas Ó, calma Mais uma Aqui Montou Você não tem a cara de pau, cara Vou montar outra Ó, quatro cadeiras montadas Vem caramba Quer mais do que ainda? Vou montar essa pra você Tchau Aqui os bastidores da vida real Do nada Os cara começam a montar meio do jantar Na casa, velho Nossa, a vida é um filme Que loucura, velho Porra, nós bem gravando Vídeo de história aqui Da história da Fernanda Antigamente a Fernanda Põe no chão Com um prato Prato colhado na mão Hoje? É, hoje em dia é isso aí Mesa de jantar Cadeirinha, não sei o que O que você vai fazer agora, Fernanda? Vou gravar pra mostrar Pra meus seguidores Que minha mesa chegou Um filtro que ninguém é obrigado A me ver se, né? Deixa eu ver como é Meus amores Acabamos de chegar em casa E vocês não estão entendendo O que chegou aqui pra mim Chegou a minha mesa de jantar Olha isso Olha que lindo O Rodrigo tá aqui, ó Fingindo que tá fazendo alguma coisa Não, tá montando as cadeiras Aí depois você tirou O negócio aí montado Olha, cara, eu tava muito ansiosa Muito, muito ansiosa por essa mesa Caralho, quem tá cantando ali? Ah, isso aqui, gente Porque eu tenho dois filhos Eu adotei duas crianças E aí ele ficou assim, ó Ah, um nem tá aqui, ó Só um É meu filho Aqui, o que ele tá fazendo? Mostra lá, bota lá Roletinho Porque aqui em casa Todo mundo tem que jogar Bota lá, bota lá Bota na Roletinho Que você tava jogando Ah, eu tava exatamente aqui, ó Todo mundo tem que jogar aqui Não tem essa Caralho, que loucura Tá atualizando aqui, mas Vocês já sabem, né? Exatamente esse site aqui Todo mundo aqui Bota uma bagatelazinha no bolso Ensinei todo mundo a jogar Não tem essa não, filho De graça, até já Tem essa na testa, né? Ah, você fala com você, doutor Só você Acho que criança não tem pai Meu amor Acho que criança não tem pai Não, a gente já veio de pai A gente vai Acho que criança não tem pai Meu Deus, o Simon tá faltando Toma a benção, papai Ai, que difícil É uma benção Que otário Muito otário, velho Essa foi pai, é demais A cadeira aqui é tão boa Ele já tá aí, ó Experimentando minha cadeira, ó Não é boa? Valeu a pena, não valeu? Esquece Eu vou começar as minhas Começou de ma... Começou de ma... Começou de ma... Começou de ma... tarko honor te enzo Emprusão Azbrelo